Música Olá, muito bom dia! Hoje é dia 13 de novembro, mais um domingo com dicas e informações para você que nos acompanha. Professor Celso, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Acompanhe o que vamos exibir na edição de hoje. Encontro técnico sobre manejo de frutas mostra os bons resultados de pesquisas que aumentam a qualidade e a produtividade em diferentes áreas da fruticultura. City Farm Fag, você vai ver como estão os preparativos para a segunda edição do maior dia de campo promovido por um centro universitário no Brasil. Tecnologia na aplicação de defensivos agrícolas busca melhorar a eficiência da pulverização. Avanço da medicina veterinária permite cirurgias que melhoram a qualidade de vida dos animais. Produtora Rural faz sucesso nas redes sociais com dicas simples sobre o dia a dia. Uma vida nova, né? Que eu estou levando aí. Já convido o pessoal para vir me acompanhar, né, gente? É Lar Simples da Aline. E aqui no Agrofag, ela vai ensinar uma receita deliciosa de torta salgada. Casa de blogueira, a gente tem que esperar para comer, né, Aline? Tem que esperar. A gente sempre tem a foto, o videozinho antes. Não tem jeito. O City Farm está quase aí. No próximo sábado, dia 19, o Centro Fag vai receber milhares de visitantes para conferir o que há de mais avançado nas soluções agropecuárias. Os cursos de agronomia e medicina veterinária, com o apoio de diversas empresas e entidades, vão compartilhar conhecimentos técnicos e científicos durante o dia de campo. Há alguns meses, esta área da Fazenda Escola está sendo preparada para receber a segunda edição do City Farm. Neste ano, cerca de 30 empresas das áreas de agronomia e medicina veterinária devem participar do dia de campo. E você vai acompanhar os detalhes aqui no programa Agrofag. A primeira edição do evento, em 2019, reuniu mais de 1.500 pessoas e 15 estandes. Após uma pausa na realização do dia de campo, por conta da pandemia, neste ano a estrutura dobrou, com cerca de 30 estandes e parcelas experimentais com diferentes cultivares. A segunda edição será realizada no próximo sábado, dia 19 de novembro. O Helmut é o gerente da Fazenda Escola e conta que o City Farm entrou oficialmente para o calendário de grandes eventos do Centro Universitário Fag. Ele destaca ainda o trabalho e a preparação no campo. Helmut City Farm, no próximo sábado, dia 19 de novembro, como estão os preparativos aqui na Fazenda Escola? Bom, agora estamos aí na fase final de execução dos trabalhos. As empresas já montaram praticamente os seus estandes na questão de campo. Falta montar ainda as barracas e aquela montagem final do próximo, do dia do evento. Mas, assim, é um trabalho que vem sendo feito há mais de seis meses e, conforme vai aproximando a data, a gente vai concluindo o que foi planejado, vendo o que pode melhorar e tal. Mas, assim, resumindo, está dando tudo certo. Já tem uma prévia aí da previsão de tempo, que também parece que vai colaborar, nós vamos ter sol no dia. Então, acredito que vai ser mais um evento aí que vai entrar para o calendário aí da região aí, como um evento muito interessante para o povo e o público, o agro, né? Tanto os acadêmicos, os familiares acadêmicos, as empresas parceiras, os clientes das empresas parceiras, né? E aqui dentro da FAG a gente consegue, fazendo um espaço relativamente pequeno, um evento muito intenso. Ele, assim, é um dia intenso, porque é um dia só, né? Não é uma semana de evento, assim. Então, a gente consegue trazer muita informação num espaço curto de tempo. Então, a pessoa que vier no evento, ela consegue aproveitar essas horas ao máximo, tecnicamente, vamos falar assim, né? E quem vier aqui para o City Farm, o que vai poder ver de inovação relacionada à área do agronegócio? Então, isso é segredo. Tem que vir no dia para ver realmente. Não, eu nem teria como passar isso agora, né? Porque cada empresa tem a sua novidade e realmente tem alguma coisa para mostrar, né? Nós temos aí sementes na área de fertilidade, na área de biológicos, mecanização. Então, todas essas empresas, conforme elas vão evoluindo ao longo do tempo, elas vão sempre agregando novidades, né? E é uma oportunidade de vir e enxergar o que evoluiu nesses últimos meses, últimos anos, assim, né? Então, tem muita informação, né? Com certeza, quem quiser aproveitar e esmiuçar um pouco, vai ter a oportunidade de ver as mini palestras, mas fica o dia livre também para caminhar, conversar, trocar ideia, trocar informação. Sempre é um dia de trabalho bem aproveitado. Dentre a programação estão as mini palestras técnicas com as empresas, estações de conhecimento, apresentação de banners e trabalhos científicos, exposições de animais e competição de pets na área do hospital veterinário. Além disso, praça de alimentação que estará disponível para os visitantes durante todo o dia. O Centro Universitário FAG abrirá suas portas para agrônomos, veterinários, empresários, acadêmicos e para toda a comunidade. No seu ver, qual que é a importância de ter esse dia de campo aqui dentro da FAG para a nossa região, que é uma região, né? Majoritariamente agrícola aí. Então, é mais um evento que a gente tenta puxar mais para o lado técnico, né? Que é um evento comercial também, mas não tão comercial como os outros eventos que a gente vê de dia de campo. Como a faculdade tem o curso de agronomia, curso de veterinária, tem esse viés acadêmico, né? Então, a gente tem, assim, a possibilidade de puxar mais o assunto técnico, né? Então, a empresa mostra o seu produto, faz o seu marketing, mas ela tem o compromisso de passar uma informação mais tecnificada mesmo, uma informação que o produtor pode levar para o seu dia a dia e ter um ganho, de alguma forma, ter algum ganho com isso, né? Professor Celso, vai ser um grande dia, né? Para compartilhar informações, conhecimentos. Está chegando. O dia está chegando. Bem planejado, bem estruturado, o pessoal está trabalhando a finco aí para ter a melhor performance possível, né? E é um momento que os agricultores, os acadêmicos, os seus convidados, né? Vai ter a oportunidade de discutir as novas tecnologias que estão no mercado, as novas inovações que estão chegando. Muito bem. Pesquisa e inovação são as bases do trabalho realizado no polo do IDR Paraná, em Santa Tereza do Oeste. E nessa semana, um encontro técnico com foco no manejo de frutas mostrou aos participantes os bons resultados alcançados por pesquisadores e extensionistas do Instituto. O evento contou com demonstrações das técnicas de manejo que aumentam a qualidade e a produtividade em diferentes áreas da fruticultura. A décima jornada tecnológica em fruticultura reuniu acadêmicos, técnicos agrícolas e produtores rurais de toda a região. Durante o encontro, foram apresentados quatro temas essenciais para a fruticultura. O Luiz é extensionista do IDR e falou sobre adubação em videiras. Ele destaca que um dos principais objetivos do evento é levar tecnologia e informação para os agricultores. Nós estamos com grande presença de público aí para acompanhar quatro baterias. A minha bateria vai falar um pouquinho sobre o manejo de adubação em videira, porque nós temos um gargalo muito grande na questão da adubação, por conta do uso incorreto de alguns insumos de adubos e corretivos. Então, a nossa função aqui, na verdade, é repassar para o produtor tecnologias novas, e não tecnologia no sentido de uso de equipamentos, e sim tecnologia no uso dos insumos de maneira correta. O Paulo é fiscal de defesa agropecuária da Adapar e falou sobre a qualidade das mudas frutíferas, tema principal da décima jornada. Durante a apresentação, ele explicou sobre a importância da sanidade e o plantio de mudas adequadas. A questão da fruticultura, especificamente da sanidade e qualidade das mudas frutíferas, que é o tema que a gente está abordando, é que, na realidade, não adianta fazer um investimento breve em adubação e, às vezes, estrutura de condução, quando se vai implantar um pomar, se você trazer um material propagativo de má qualidade, ou até mesmo que tenha algum problema de doenças. E nós temos várias pragas, e aí, quando eu falo pragas, se refere a qualquer organismo que são capazes de causar prejuízo às culturas frutíferas, então, um fungo, uma bactéria, uma virose, alguns fungos de solo, podem vir, podem ser disseminados através do material propagativo. Então, a gente está, nessa estação, alertando aos produtores que, ao implantarem um sistema de produção, seja um pomar comercial, mesmo que for um pomar caseiro, que atentem para a questão das exigências legais para a aquisição desses materiais propagativos. Foram abordados ainda o manejo de plantas de cobertura e o cultivo da amora preta, fruta que tem ganhado destaque pela boa adaptação ao clima regional. O Fabrício é estudante de um colégio agrícola de Foz do Iguaçu. Ele aproveitou a estrutura do IDR Paraná para ampliar os conhecimentos sobre a produção nos pomares. O que vocês têm percebido por aqui que tem mais chamado a atenção nessa área da fruticultura? A maior número de, tipo, a fruta é maior, né? Tipo, a enxerto, eu acho que diria bem isso aí. Nunca tinha visto esse tipo de amora, assim, primeira vez, primeiro contato, então é um conhecimento, assim, que leva para a vida toda. O professor Felipe foi quem acompanhou o grupo de alunos do primeiro ano e falou sobre a atuação em diferentes áreas da agricultura. A nossa região oeste é muito fortalecida pelas áreas de lavoura e nós vemos poucos produtores atuando nessa área e essa grande importância da fruticultura, principalmente na nossa alimentação. Então, é muito importante esse contato deles, né? Os alunos que estão aqui conosco são do primeiro ano, então, eles já vendo isso desde o começo, né? Até o final, eles vão ter um maior conhecimento, né? Logo mais que se formarem. Além de compartilhar o conhecimento técnico, outro objetivo da jornada é estimular a inserção de agricultores dentro da fruticultura, atividade que pode ser bastante rentável dentro das propriedades. A Alessandra é coordenadora de pesquisas da fruticultura do IDR no Polo de Santa Tereza do Oeste. Ela destacou a importância da realização de eventos como este na região. Quando a gente mostra aqui na prática a possibilidade, as plantas em desenvolvimento, os frutos, né? A beleza desses frutos e a alta produtividade que nós conseguimos obter nas nossas áreas, a gente mostra que é possível, sim, explorar economicamente essas espécies. Então, com certeza, esse é um atrativo a mais para que os produtores venham, então, a inserir essas espécies nas suas áreas de cultivo, explorando economicamente e aumentando a renda da sua propriedade. Professor Celso, mais uma vez, então, a gente vê o IDR Paraná promovendo eventos que trazem pesquisa junto do produtor rural, né? É importante isso, né, Antoneira? Você ter a pesquisa sendo divulgada, né? Não adianta você ter a pesquisa e guardar. E esse momento é o momento onde o agricultor vai absorver ou vai receber as técnicas novas, né, do que ele está fazendo. Importante isso, porque isso gera produtividade final e retorno econômico. Muito bem. O avanço das pesquisas na ortopedia veterinária tem contribuído para melhorar a qualidade de vida dos animais. Um exemplo disso são as operações cirúrgicas em caso de fraturas. No Hospital Veterinário do Centro Fag, um procedimento dessa área foi realizado. E a nossa equipe acompanhou. Um dos serviços prestados pelo Hospital Veterinário do Centro Fag é o atendimento a grandes animais. É o caso dessa égua da raça quarto de milha. Ela tem nove anos e teve que passar por uma operação cirúrgica na perna traseira. O procedimento foi realizado em parceria com o Rodrigo, que é médico veterinário e encaminhou o animal para o hospital. A gente queria operar ela, só que, porém, em Cabo Morão a gente não tinha esse acesso à cirurgia, essas coisas, porque a ortopedia é uma cirurgia complexa. Entrei em contato com o professor Klebe, daqui da Fag, e eles abriram as portas para a gente operar ela. Então, aqui a gente está com um aporte muito bom, uma equipe excelente. Com a evolução da ortopedia em equinos, fraturas que antes não poderiam ser operadas, agora têm solução e elevam a qualidade de vida desses animais. É um animal que teve uma fratura de falange, de segunda falange mais específica. É um procedimento que precisa ser realizado dentro do ambiente hospitalar. Na nossa instituição, a gente costuma recepcionar esses casos em parceria e também trazer oportunidade dos nossos alunos participar, vivenciar essa rotina, entender o caso clínico, participar, desde a parte da realização de recepção do animal, dos exames complementares, das imagens necessárias. A égua foi trazida da cidade de Mamborê para ser submetida à cirurgia. Ela é especificamente para o laço cumprido. Ela já esteve aqui no parque de exposição em Cascavel, concorrendo, que foi com um filho meu até. E é um animal muito bom, um animal muito inteligente para o laço cumprido. Então, por isso que a gente está investindo, gastando, talvez até ela fique sem serventia para o laço cumprido. Mas fica para a estimação, que é um animal muito bom. O procedimento durou cerca de quatro horas. Pinos foram colocados na pata do animal para fazer com que o osso se recupere. A medicina equina tem evoluído e, com isso, a gente tende a trazer mais oportunidades para esses casos de animais de grande porte que não costumavam ter probabilidades de sobrevida após esse tipo de incidente. A estimativa de produção da cana-de-açúcar para essa safra no Brasil, de acordo com a Conab, é de 596 milhões de toneladas, um aumento de 2% em relação à safra anterior. Aqui na Fazenda Escola também tem cultivo de cana e os acadêmicos aprendem na prática como deve ser feito um manejo correto. Dá uma olhada nas informações que a Isa tem sobre essa cultura. Bom dia, Isa! Bom dia, Antoniella. Bom dia, professor Celso. O primeiro engenho brasileiro de cana-de-açúcar foi construído no litoral paulista em 1533. Naquela época, não imaginavam o quanto esse setor iria se desenvolver. Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. E na safra passada, foi responsável pela produção de quase 655 milhões de toneladas da planta, sendo 41 milhões delas em produção de açúcar e 29 bilhões de litros destinado à fabricação do etanol. A produção de cana-de-açúcar acontece de forma regionalizada, de setembro a março, nas regiões norte e nordeste, e de abril a novembro, na região centro-sul. Dessa forma, os processos de plantio e colheita são praticamente contínuos no Brasil. São Paulo representa pouco mais de 50% de toda a produção de cana-de-açúcar do Brasil. Seguido de Minas Gerais e Goiás, de acordo com o IBGE. O Paraná é o quinto maior produtor de cana-de-açúcar, com 34 milhões de toneladas colhidas anualmente e uma exportação de 90% do açúcar bruto produzido no estado. De acordo com especialistas, isso acontece pela qualidade da cana plantada e colhida na região do Paraná, que desperta a atenção do mercado externo. São cerca de 2,5 milhões de toneladas exportadas, em média, todos os anos, conforme indicam os dados do Sindicato da Indústria de Açúcar do Paraná. Aqui na Fazenda Escola, a nossa produção é baixa, mas é suficiente para atender as aulas de grandes culturas. Assim, os acadêmicos veem na prática como funciona toda a produção e manejo dessa cultura que é tão presente no nosso país. Para a safra de 2022-23, divulgada pela Conab, a estimativa é que o Brasil deve produzir 596 milhões de toneladas, um aumento de 2% em relação à safra anterior. Não deixem de nos acompanhar no arroba Agrofag e ficar por dentro de mais novidades. Nos vemos na semana que vem e até mais! Apesar da produção de cana-de-açúcar não ser uma atividade tão expressiva aqui na nossa região, tem pesquisa sobre essa cultura aqui também, né? Pois é, Antoneira. Veja bem, algumas culturas, elas não são adaptadas aqui na nossa região, aqui na região oeste, especialmente Cascavel. O que o Centro Universitário faz? Ele planta um cantinho ou em vaso que possa mostrar a esses alunos essas culturas. Por exemplo, cana-de-açúcar não é muito adaptada para a nossa região, mas existe um pedacinho, então é possível o professor dar aula, fazer explanação sobre a cultura e explorar o máximo sobre isso, né? Algodão, por exemplo, também não é aqui na região, então se planta algodão num vaso, né? E mostra isso para os alunos acadêmicos. Isso é importante, o acadêmico tem que ter contato com a planta, ver, visualizar e saber o que acontece com ela. E isso faz com que ele possa ter um bom conhecimento de culturas que não existem aqui na nossa região. Acompanhe agora o Mercado Agrícola. Em Cascavel, a saca da soja fechou a semana em R$ 169,00, a saca do milho R$ 75,00 e a saca do trigo R$ 98,00. No próximo bloco, tecnologia na aplicação de defensivos agrícolas busca melhorar a eficiência da pulverização. No estúdio, conversamos com especialistas sobre esse assunto. E ainda nessa edição, a produtora rural que faz sucesso nas redes sociais. City Farm Fag, segunda edição, agronomia e veterinária. Ensino, pesquisa e extensão, impulsionando o presente e o futuro do agronegócio nacional. Acadêmicos, professores, empresas e produtores, congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. A Pioneer, Ouro Agri, Camagril, Copavel e o Centro Universitário Fag te convidam para essa revolução. 19 de novembro, no Centro Fag. Participe! City Farm Fag. Nosso agro realiza! Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados. E sonhadores. Somos o Centro Universitário Fag. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos. Hospital Veterinário Fag. Para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs. Pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O Agavete Fag é o maior hospital veterinário do Paraná. O único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote. Vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro Fag. Cascavel. Ligue pra gente. 45-33-21-3772. Na hora de realizar a pulverização, os agricultores estão suscetíveis a uma série de perdas ocasionadas por fatores ambientais e agronômicos. Por isso, a busca por soluções que possam melhorar as tecnologias de aplicação são essenciais para assegurar os controles desses danos. Esse é justamente um dos propósitos da Oroagre, empresa que atua no Brasil desde 2008 e que tem a patente do uso do óleo essencial da casca de laranja para melhorar a produtividade das culturas. A marca busca assegurar eficiência na aplicação com produtos e serviços focados na redução dos custos e na preservação ambiental. A tecnologia na aplicação de defensivos agrícolas tem como objetivos melhorar a capacidade e a eficiência da pulverização, além de reduzir custos e contribuir com a preservação ambiental. Buscando estes benefícios, um produtor rural de Ibema investiu na linha de adjuvantes e surfactantes da Oroagre. O Rodolfo cultiva soja em uma área de 850 alqueires. Ele conta que os insumos utilizados na propriedade têm auxiliado na cobertura e no espalhamento do produto sobre as plantas. Além disso, eles influenciam diretamente na produtividade da lavoura. A gente nota que ele ajuda bastante na homogeneização da cauda. Nós usamos vários produtos que são em pó e isso complica bastante para a gente misturar a cauda. Então, ele ajuda a homogenizar. Ele ajuda também, na hora da dessecação, uma uniformização melhor das plantas para a colheita. No caso de fitotoxidade dos fungicidas, que alguns são bem agressivos, ele ajuda a diminuir bastante isso. A gente notou que, hoje em dia, a gente tem muito menos plantas encarquilhadas, aquelas avermelhadas pela ação do fungicida e isso nos ajudou muito. A gente até fez um experimento já com uma superdose dele e tivemos até incremento em produtividade. O Rodolfo conta ainda que a agilidade na aplicação é outra vantagem dos produtos, que otimizam o processo de pulverização. A gente, hoje, tem mais segurança porque ele é um produto que não causa fito e ele nos dá um timing de aplicação melhor porque, cada vez mais, a gente tem que entrar mais na lavoura com pulverizador e, como a gente tem uma área grande aqui, a gente fica bem apertado e precisa correr toda a área em uma semana, cinco dias. Então, ele nos deu um operacional bem melhor. E aqui no estúdio, a gente continua falando sobre tecnologia de aplicação e, para isso, a gente recebe Márcio Beckers. Seja bem-vindo, Márcio. Bom dia. Bom dia, Antonella. Bom dia, professor Celso. Prazer estar aqui participando do programa com vocês. Muito bem. E o Vitor Secchini? Tudo bem, Vitor? Bom dia. Tudo bem, Antonella? Tudo bom, professor Celso? Ambos são representantes técnicos comerciais da Oroagre. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho da atuação da Oroagre no Brasil, quando começou e de que forma que vocês vêm atuando aí na tecnologia de aplicação. Márcio? Antonella, a Oroagre é uma multinacional. Ela hoje faz parte do grupo Rovenza, é um dos maiores grupos do agro mundial. São várias empresas que pertencem a esse grupo e a Oroagre faz parte dele. Nós estamos presentes em mais de 100 países em todos os continentes, né? Então, tem uma grande área de atuação e nós somos, vamos falar do Brasil, líderes no mercado de tecnologia de aplicação. A gente detém a patente de uma tecnologia, essa patente é mundial, o uso do óleo da casca de laranja, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Então, é uma tecnologia exclusiva da Oroagre por mais algum tempo. É uma empresa que tem, além de trabalhar com tecnologia de aplicação, a gente tem trabalhado também com nutrição de planta e com produtos biorracionais. São produtos que agredem menos o meio ambiente, que agredem menos as pragas, não matam ou não prejudicam os inimigos naturais, que é uma onda que a gente vem observando que ao longo do tempo, por pressão do mercado, por consumidor, é uma exigência que tem se tornado parte do dia a dia das grandes empresas do mundo. Márcio, você comentou sobre a utilização do óleo essencial da casca da laranja. Eu queria que você explicasse de que forma é possível utilizar dessa tecnologia e de que maneira ela vem contribuindo para a melhoria na qualidade das aplicações. Então, como ele é um produto orgânico, vegetal, na composição do óleo, ele é usado, inclusive, para outras indústrias. Indústria cosmética, farmacêutica, alimentícia. Então, muitas vezes, o consumidor está usando algum produto desse que lá na formulação tem óleo da casca da laranja. Mas, para o agro e para a pecuária, exclusividade e patente da Oroag. Ele possui mais de 200 compostos orgânicos na sua composição. Polissacarídeos, hidrocarbonetos, polifenóis, são várias substâncias que a planta, muitas vezes, metaboliza. Então, a gente descobriu que esse óleo pode agregar muito quando adicionado numa aplicação. De que forma? Fazendo com que os ativos penetrem de uma forma muito mais rápida que os óleos tradicionais do mercado. Eu vou perguntar para o Vitro. Vitro, a gente escuta sobre os óleos. Tem o óleo mineral e o orgânico, né? Ou vegetal, né? Existe uma diferença em relação a planta ou o óleo orgânico com o óleo mineral? Um agride mais, agride menos? E o objetivo é você, na sua planta daninha, você agride muito, né? Mas e a soja ou outra cultura? Você também não poderia agredir muito? Essa diferença existe para o produto de vocês? Sim, a principal diferença é porque o óleo da casca da laranja não agride camada de cera de folha. Então, por ter uma afinidade muito grande com essa camada de cera, ele consegue fazer ele ser absorvido e os outros produtos também serem absorvidos dentro da garantia que nós damos, que é uma garantia mundial, da absorção dentro de 15 minutos. Então, produtos, chuvas que ocorrem 15 minutos após a aplicação não prejudicam a eficiência do produto, no caso, o et-cit. E esse produto de vocês degrada menos a epiderme, vamos dizer assim, da planta? Uma degradação bem menor do que os outros? Ou seria mais agressivo? O nosso produto, no caso, ele não degrada a epiderme de folha. Ele não rompe camada de cera. Como eu disse, por ter uma afinidade muito grande com a camada de cera, ele consegue ser absorvido, isso numa garantia de 15 minutos. Então, ele faz a absorção dele mesmo e dos outros produtos dentro de 15 minutos. E o produtor ou quem aplica acaba tendo a garantia de que não perde por lavagem de chuva após 15 minutos da aplicação. Vou fazer mais uma pergunta, os dois podem responder, né? Veja bem, hoje as empresas, as empresas concorrentes, vamos dizer assim, determinadas empresas multinacionais, chegam com um pacote completo, né? Use isso, meu óleo mineral ou vegetal, o óleo mineral. É possível substituir dessas empresas o óleo adjuvante de vocês, dessa empresa por óleo adjuvante de vocês, sem que prejudique os produtos dessa empresa? É possível? Com certeza. De fato, a pesquisa, as empresas falam que não se pode tirar o óleo de uma aplicação coerente. É o óleo que vai melhorar a absorção dos ativos. O nosso produto, ele é um óleo. Então, sim, pode substituir integralmente um óleo vegetal, um metilado de soja ou um óleo mineral. Com a grande diferença que o Vitor comentou, é um óleo orgânico, ele não degrada a cera e não rompe epiderme. A Isalc fez um trabalho há algum tempo atrás, mostrando a nível de microscopia eletrônica, que os óleos, tanto vegetal quanto mineral, e é a função deles, degrada a cera e rompe epiderme. Por isso, consegue fazer o ativo penetrar mais rápido. Isso é fato. É o que a gente sempre fala, herbicida, quando você quer entregar o melhor resultado. Hoje, o custo de uma aplicação com o intuito de se matar plantas aninhas, ele é alto. E os óleos que vai dentro da aplicação, que vai melhorar a eficiência dos ativos, que vai dar um espalhamento, que vai entregar mais cobertura, é o produto mais barato que vai no tanque. E é o que vai melhorar a eficiência. Então, ele deve fazer parte da aplicação, isso é fato. E no herbicida, especificamente, você agregar um óleo vegetal, um óleo mineral com os nossos óleos, você tem um ganho. Isso é positivo. Nos fungicida, nós temos aí mais de 200 trabalhos precisos só no Brasil com o nosso óleo, comparando com os outros do mercado, ele prejudica, por quê? Ele estressa a folha, estressa a planta, ela pode diminuir a taxa fotossintética e pode perder água. Isso a nível de microscópia eletrônica e fisiologia de planta. Então, é aí que a gente consegue entregar mais resultado no controle de doença, no controle de praga, porque o nosso óleo não estressa a cultura. Você explicou bem, aí eu acho que vamos deixar bem claro para quem nos assiste, o óleo orgânico, o vegetal orgânico, ele teria menos agressão na planta, porém com uma eficiência maior dos produtos químicos para aquela finalidade que você está aplicando. E por fungicida, seria mais, vamos dizer assim, uma ação melhor? Então, seria para os fungicidas, lembrando de vocês. Aí sim, a gente fala que substituir integralmente um vegetal, um estermetilado, um mineral, pelo nosso, um óleo vegetal orgânico, você tem um ganho. Deficiência de química e consequentemente de produtividade. Isso, a gente tem um protocolo, inclusive, no passado, que a gente fez dentro da FAG, com pesquisa, que nós conseguimos mostrar isso. O nosso produto entregou menos fitotoxidade, entregou um controle melhor de doença e produtividade. Consequência, eu falo que a lógica é uma, se você estressar menos a planta, ela vai conseguir expressar melhor seu potencial produtivo. É simplesmente lógica. Eu vou fazer uma pergunta para o Vitor agora. Vitor, vocês têm dois produtos que eu vou apresentar aí no City Farm, vocês fazem parte do programa City Farm, né? E vocês têm dois tipos de evento, eu queria que você explicasse esses dois tipos de evento. Ouro Tenda, acho que é isso, né? E Noite de Campo, qual a diferença desses dois aí? Isso. O que está acontecendo? E como funcionam os produtos dentro desse evento? Bom, falando sobre a Ouro Tenda, ela é mais uma inovação da Ouro Agro, porque a gente precisava fazer um evento que precisa ser realizado no escuro, porque a gente precisa dar um contraste em cima da aplicação que a gente faz com corante e só é possível graças à Ouro Tenda. Então, a gente montou uma tenda que é realizada durante o evento de dia e a gente consegue prender essa luz, deixar o ambiente escuro, para que a gente consiga mostrar a eficiência do nosso produto em cima, diretamente da planta, vamos dizer assim. Então, a gente consegue mostrar a cobertura que o nosso produto entrega, que é o diferencial, a questão da aplicação, da qualidade de aplicação, principalmente voltada ao tipo de ponta que se está utilizando e ao adjuvante que se está utilizando. Então, é uma maneira bastante prática da gente mostrar como está ficando a aplicação e as vantagens do nosso produto. E a noite de campo? A noite de campo, como complementando, que a gente vai fazer que é feito na Ouro Tenda, a noite de campo é um evento que a gente faz, como diz o nome, a noite, porque a gente precisa desse contraste com a luz que a gente coloca, que a gente vê exatamente como a aplicação ficou. A gente costuma fazer isso diretamente na propriedade de algum produtor que a gente atende e a gente mostra exatamente como é que fica a aplicação na lavoura e a aplicação como ele está fazendo. Nisso a gente vê a qualidade da aplicação e da pulverização e a gente também consegue ver os gaps que ele tem nessa aplicação, que são, às vezes, uma ponta que está entupida ou alguma ponta que está desgastada. Então, é a maneira prática da gente ver a qualidade da aplicação. Mais um? Pode, com certeza. Marcio, é o seguinte, a gente vê todos esses produtos com alta tecnologia, mas esses produtos de alta tecnologia tem que ter uma tecnologia de aplicação também. Como você vê esse cenário do agricultor, da agricultura, da aplicação no campo para esses produtos novos que estão entrando aí que exigem uma tecnologia muito avançada para aplicar? Como você vê isso? É uma boa pergunta, professor Celso, porque as empresas investem muito em desenvolvimento de produto, em tecnologias novas, em moléculas novas, mas a gente, com o know-how que a gente tem de anos de experiência, nível de laboratório, túnel de vento, campo, prático, nós já observamos o seguinte, muitas vezes o detalhe está lá na ponta. O uso incorreto de uma ponta de aplicação, a vazão muitas vezes é aquém ou muito baixa do produto específico que ele iria aplicar, o que o produtor precisa observar e analisar é qual o objetivo da aplicação. Herbicida, inseticida, fungicida, precisa atingir bacheiro, a cultura está aberta, está exposta, então são alguns fatores que vão implicar no melhor resultado possível. mas começa desde a escolha certa do produto, do óleo, da ponta, do equipamento, da vazão, é uma série de fatores que vão somando ou diminuindo a qualidade. Quer dizer, o agricultor vai ter que estar com seus equipamentos bem preparados, momento certo de aplicar e saber o que está aplicando, o que aquele produto está sendo aplicado, qual tecnologia tem que ser usado para atingir seu alvo. Exatamente, e às vezes a diferença está no detalhe. Exatamente. Agora vou aproveitar o gancho da pergunta que o professor Celso fez em relação ao cenário para falar em relação aos resultados que vocês vêm obtendo nas diferentes culturas. A gente comentou um pouquinho de lavouras, mas as culturas também como a fruticultura, o óleo essencial que vocês trazem, que vocês trabalham, o Auro Agri tem um trabalho bem expressivo o Brasil afora. Eu queria que vocês comentassem também em relação às outras culturas, além da soja, do milho, como a gente comentou aqui. Nós temos segmentado no Brasil hoje agricultura, grãos, a gente fala grãos, HF, que é enquadaria citros, tomate, maçã, pera, enfim, e pastagem. Então nós temos uma tecnologia que agrega nos três cenários. O óleo da casca da laranja por ele ser um produto que não tem anti-uso, vamos falar assim, você não tem restrições de uso, você pode usar em qualquer aplicação, em qualquer tipo de cultura. Então a gente tem os três mercados hoje no Brasil a nível de mundo. Tem países que vendem nas tecnologias que é maior o segmento de HF, por exemplo, que grãos. Mas isso é a nível de mundo, então vai de acordo com a tradição ou com a agricultura de cada país. e eu quero só também complementar aqui e dizer que nesse ano a gente acompanhou, a nossa equipe acompanhou uma das demonstrações da Orotenda e que realmente é muito visual, é na prática, o produtor consegue ter uma experiência imersiva para identificar como que acontece a aplicação dos óleos realmente nas folhas e eu queria que vocês deixassem já um convite porque vai ter esse tipo de demonstração aqui também no City Farm no dia 19, próximo sábado, e vocês com a equipe de vocês vão esperar a todo o público para realmente complementar com ainda mais informações, certo? É aproveitar a oportunidade para convidar quem está em casa a vir prestigiar esse evento que é algo fantástico em níveis de tecnologia, são várias empresas e a Oroag vai trazer essa tecnologia exclusiva nossa específica para apresentar na parte prática. Então, no sábado, no dia 19, estejam todos convidados a vir prestigiar esse evento e acompanhar e conhecer a nossa famosa Orotenda ver como é que funciona uma aplicação na prática. Muito bem. Márcio, Vitor, a gente agradece a participação de vocês aqui hoje, trouxeram várias informações sobre a tecnologia de aplicação e a gente aguarda os próximos eventos, os próximos dias de campo para a gente estar com vocês também. Obrigadão. A gente que agradece a oportunidade. E agora vamos acompanhar como é que fica a condição do tempo nos próximos dias. Devido a condição de tempo abafado, a instabilidade se intensifica em boa parte do estado. Pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia acompanhadas de descargas elétricas. O risco de temporais não é descartado. A nebulosidade permanece até o fim dessa segunda. Na terça-feira, o tempo volta a abrir. Um sistema de baixa pressão atua entre hoje e amanhã em Cascavel e ocasiona chuvas. Segundo o semepar, são esperados cerca de 30 milímetros. Na terça, o sol prevalece novamente. A temperatura deve seguir amena. Mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Maripá, o tempo fica parecido. Hoje e amanhã, o volume de chuvas pode ser ainda mais expressivo. Na terça-feira, até o restante da semana, a estabilidade retorna para a região. Termômetros variam entre 15 e 28 graus. E na região de Quedas do Iguaçu, no centro-oeste, são esperadas apenas algumas pancadas de chuva hoje. Segunda-feira, também contará com o tempo fechado. O céu volta a abrir de terça em diante. A mínima é de 13, que pode ser registrada na quarta-feira e a máxima de 26 graus. Depois do intervalo, você vai saber quem é a produtora de Corbelia que está ficando famosa por dar dicas simples sobre o dia a dia no sítio. E ela vai ensinar uma receita de torta salgada, que é uma delícia. É já já. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor, propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura, educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário Fag. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos. Juntos realizamos. City Farm Fag. Segunda edição. Agronomia e veterinária. Ensino, pesquisa e extensão impulsionando o presente e o futuro do agronegócio nacional. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. A Pioneer, Oro Agri, Camagril, Copavel e o Centro Universitário Fag te convidam para essa revolução. 19 de novembro, no Centro Fag. Participe! City Farm Fag. Nosso agro realiza! Hospital Veterinário Fag. Para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs. Pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O Agavete Fag é o maior hospital veterinário do Paraná. O único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso clube do mascote. Vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro Fag. Cascavel. Ligue pra gente. 45-3321-3772. Na receita do Agrofag de hoje, nós viemos até a linha Costa Curta em Corbelia para conversar com a Aline que recebe a gente nesse lugar lindo. Essa casa super caprichosa, super bem cuidada. Aline, obrigada por receber a gente aqui. Imagina, gente. Pra mim é uma honra você estar aqui em casa. Já estamos aqui com o nosso cafezinho porque daqui a pouco tem uma receita especial. Qual que é o prato do dia? Ah, eu vou fazer um bolo salgado de mortadela defumado que fica uma maravilha. serve também como base pra massas, pra tortas, né, Aline? Sim, é uma massa bem básica que dá pra você fazer bastante torta, fazer bolo salgado. Gente, é uma massa coringa. E claro que o pessoal pode aproveitar pra seguir a gente também nas redes sociais porque o ingrediente, os ingredientes, né, aliás, da receita vão estar também lá no nosso Instagram arroba agrofag. Já aproveitando, a Aline também tem rede social, aliás, influenciadora digital, né, Aline? Conta pra gente. Ah, é uma vida nova, né, que eu tô levando aí. Já convido o pessoal pra vir me acompanhar, né, gente? É Lar Simples da Aline. Tanto no Instagram quanto no YouTube, agora que o YouTube é projeto novo, tá no início, engatinhando, né? E mais o Instagram, tem muita coisa lá, gente. Nossa, tem muita coisa mesmo. Pra todo mundo se motivar. Venham me acompanhar que vocês vão ver o que eu tô falando. Tem muita receita, tem artesanato, tem muita coisa boa, tem o dia a dia também aqui no sítio, né, Aline? Sim, compartilha minha rotina do ano de casa, dando bastante dicas de limpeza, de produtos, de organização, de tudo, gente. É bem vida real. Tem dias que vai ter um monte de conteúdo e tem dias que não tem nada porque a vida da gente é desse jeito, né? Tem dia que tá tudo arrumadinho, tem dia que vai ter uma bagunça. Ah, tá bagunça. E eu mostro também, viu? Não pense que é tudo bonitinho que nem só nas redes sociais e que tá tudo bonito, tudo organizado. Quando tem bagunça, eu mostro também. Isso que é o bom, vida real. Então, vamos pro passo a passo dessa receita que tá muito fácil, muito simples e claro que dá pra você fazer aí na sua casa também. Para esta receita, você vai precisar de 4 ovos inteiros, 1 copo e meio de leite, 1 copo de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 pitada de sal e 1 colher de sobremesa de fermento. Para o recheio, 500 gramas de mortadela defumada, 200 gramas de seleta de milho e ervilha, 100 gramas de azeitona e 1 tomate picado. Vamos então pro passo a passo da nossa receita. Aline, conta pra gente por onde que você vai começar pra fazer a nossa torta. Então, a gente vai começar fazendo a massa que eu preciso do liquidificador pra depois a gente agregar os recheios, todos os ingredientes que vai deixar esse bolo bem gostoso. E uma coisa que eu aprendi recentemente, porque eu ainda sou nova nessa coisa de casa. Ah, você é uma dona de casa novinha? É bater primeiro os ingredientes líquidos e depois só colocar a farinha, né? Isso vai ajudar no quê, por exemplo? Se você colocar, tipo, colocar a farinha primeiro, o que é pesado, né? Seus ingredientes que é pesado, a hélice do liquidificador, ela não vai ter força pra girar. Aí ela vai batumar, sabe? Aí então você coloca os líquidos sempre primeiro e pro último você coloca a farinha, daí você bate tudo pra depois você colocar o fermento. Ah, isso vai ajudar também a deixar a massa um pouquinho mais fofinha. Fica fofinha, fica bem levecinha. Aí se você for fazer qualquer outra base de massa, daí você coloca o fermento aqui daí pra bater quando você já terminou. E agora é só acrescentar tudo que já tá aí no passo a passo da receita e misturar e depois levar tudo isso pro forno, né? Pro forno, aham. E Aline, conta pra gente, você é uma influencer do lar, vamos dizer assim, né? Pois é. Como que começou essa história de você compartilhar a sua vida aí nas redes sociais? Eu acredito que começou bem por acaso, sabe? Bem por acaso mesmo, como um hobby que eu comecei a divulgar, assim, compartilhar minhas receitinhas, meus artesanatos. E o pessoal foi gostando e o pessoal foi chegando e eu fui me empolgando, né? E, sabe, foi crescendo, crescendo e eu ganhei o título de influenciadora do lar. E hoje você tem mais de 40 mil seguidores aí na rede social, né? Nossa, é quase 48 mil. Quase 48 mil. Nossa, tem muita gente. É muita gente que chega pra compartilhar a rotina de um dia. e o meu público, ele é um público mais feminino, né? É dona de casa. Então compartilha a minha rotina de dona de casa, né? Ó, vou colocar o fermento agora, ó. Aqui eu vou colocar na assadeira, daí eu já untei ela com óleo. Só com óleo mesmo. Só com óleo. Eu tenho trabalhado bastante pra fora também como influencer, né? Tem me aberto bastante portas. Então é mais uma coisa a acrescentar, né? Então, se eu já fazia mil tarefas, agora eu faço mil e uma, mil e duas e vai embora. E vai ganhando experiência, ganhando conhecimento, que é o que importa, né? E é muito bom, sabe? E aqui, então, você finalizou com a batata parha. Finalizei com a batata. Também é opcional, né? É opcional, pra ficar bonita, pra ficar bem bonitinho. E você deixa o forno pré-aquecido? Como que funciona? E a quantos graus? E também quanto tempo essa massa vai ficar? Ele demora. Eu laço sempre a 200 graus, né? Às vezes, quando eu lembro, eu deixo aquecendo. Quando eu não lembro, não tem problema. Não deu diferença, assim, nunca. Mas acho 40 minutos assando. Uns 40 minutinhos. Então, daqui a pouco, a gente volta pra mostrar o resultado dessa torta maravilhosa. 45 minutos de forno depois, tá na hora da gente tirar a nossa torta, né, Aline? Gente, o cheiro tá maravilhoso. É uma pena que vocês não podem sentir, porque tá muito gostoso. Perfuma a casa toda, né? Uma delícia, né? E quando tá perfumado assim, é porque tá pronto, né? Tá pronto. Subiu esse cheiro bom, assim, gente, tá pronto. Então, vamos tirar nossa torta. Vamos. Casa de blogueira, a gente tem que esperar pra comer, né, Aline? Tem que esperar. A gente sempre tem a foto, o videozinho antes, não tem jeito. Tem que registrar pros seguidores aí, inclusive, né, depois, o pessoal aí que quiser acompanhar vai tá salvo nos destaques, né, Aline? Sim, aham. E antes de comer, tem que bater aquela foto, tem que fazer aquele vídeo. Como que fica macio, gente? E a casquinha por fora também, ó. Maravilhoso. Eu fico por aqui, nós ficamos por aqui, né, com essa difícil missão de comer essa torta maravilhosa, tomar esse café incrível que a Aline preparou pra gente. E façam a torta, né? E marque também, né? E marque, eu quero ver vocês fazendo a torta. Isso aí. Marca a gente também, arroba Agrofag, no Instagram, Larsimples da Aline, né? Isso, aham. Pode marcar, pode fazer, pode ficar à vontade, já aproveita pra seguir a gente lá também. Antoniella, professor Celso, eu fico por aqui. Difícil essa vida de repórter, né? Volto com vocês. Cerca de 80 grupos apresentaram suas ideias inovadoras no Summit, a Maratona Empreendedora do Centro Fag. As equipes, compostas por acadêmicos e professores orientadores, criaram soluções inovadoras para problemas reais no mercado, inclusive para o agronegócio. Na busca por soluções inovadoras para o mercado, acadêmicos e professores participam da terceira edição do Summit Fag, uma feira de inovação e muita criatividade. Entre esses projetos, estão alguns voltados para o agronegócio. Vamos conferir. A gente começa falando de um projeto inovador que envolve a criação de um aplicativo para rastrear o produto desde o campo até a mesa do consumidor. E o Jonathan vai explicar para a gente como é que é o funcionamento do AgroHealth. Jonathan, e aí? Qual que foi a motivação para a construção desse aplicativo e como ele funciona? Olá, boa noite a todos. O objetivo desse aplicativo aqui ele vem com o intuito de trazer uma modernidade ao produtor rural. Ele vem buscando isso. Então, ele é uma plataforma de gestão. O produtor rural hoje ele encara a empresa dele, a propriedade dele como uma empresa. Então, aqui através dessa plataforma, ele tem possibilidade desde o início da cultura ao final da cultura e até ela chegar no mercado fazer toda essa gestão. E o nosso nome do aplicativo é AgroHealth justamente por isso. Trazer menção à saúde tanto do agro e da saúde financeira do produtor rural quanto a saúde do consumidor. Então, é possível gerar um QR Code na etiqueta do produto final onde o consumidor vai ter todo o histórico do produto. Então, desde qual herbicida foi aplicado qual que é o período de carência então, toda a qualidade do produto em si. Então, isso é bacana também porque o consumidor ele está sabendo o que ele está consumindo. Isso é bem legal. E agora a gente vai conhecer um pouco desse projeto que tem um nome curioso AgroPub. Matheus, explica pra mim do que consiste o projeto de vocês e o que vocês estão demonstrando aqui hoje no Summit Fag. Então, primeiramente boa noite. Meu nome é Matheus. A gente optou por esse nome através do grupo por ser um acadêmico de agronomia e a gente optou por fazer a soda italiana. É uma soda que está há muito tempo no mercado desde 1925. Então, ela é considerada uma soda apenas com água e suco. ela tem sua origem nos Estados Unidos através de italianos que estavam lá e importava frutas da Itália para poder fazer essa soda. Essa soda é um produto considerado um drink muito fácil de fazer apenas com água, com açúcar, água, com gás e frutas. E agora a gente vai conversar com o grupo que está desenvolvendo pesquisas sobre o manejo de plantas daninhas de folhas largas. O Rodrigo vai explicar para a gente de que forma vocês vêm trabalhando e como é que foi o resultado aí desse produto que vocês estão desenvolvendo. Rodrigo? Então, primeiramente, boa noite. esse trabalho aqui, então, a gente desenvolveu o produto RB de Secmato. É um produto, então, light folicida, controla as plantas daninhas de folha larga. Hoje, a gente está muito preocupado com a questão da toxicidade de produtos. Esse é um produto 100% orgânico. Ele, então, tem na composição ácido acético e cloreto de sódio, juntamente com algum espalhante adesivo e óleo mineral. A gente conversa agora com a coordenadora do curso de agronomia do Centro Fag, professora Ana Paula Mourão. Prof, esse é um evento super importante, né? Que traz inovação, traz tecnologia totalmente ligada ao agronegócio. Isso mesmo. São muitas áreas do conhecimento e a agronomia está aqui bem forte com 10 projetos de inovação tentando trazer a solução para algumas situações do produtor rural. Nessa semana, gravamos três episódios do Agrocast Fag com temas de interesse do produtor rural. Dá uma olhada. Falamos sobre agricultura de precisão com a equipe da SIPA, soja em liste com a equipe da Corteva e da Brevante e também sobre manejo inteligente na nutrição de plantas com a marca Agro7. Se você quiser assistir aos videocasts é só acessar no YouTube o programa Agrofag e aproveitar para já se inscrever no canal. Os episódios também estão disponíveis no Spotify. Tem QR Code na tela para você ir direto para o aplicativo. É só apontar o celular. No nosso perfil nas redes sociais arroba Agrofag você também confere uma prévia das reportagens que exibimos aqui e também os bastidores das gravações. Se você quiser participar do programa com a gente e sugerir reportagens manda uma mensagem no Instagram ou também no nosso WhatsApp 45-3321-3970. E agora é hora de ver os preços do agromercado. Em Cascavel a arroba do boi gordo R$ 270,00 o quilo do suíno R$ 6,80 e o quilo do frango R$ 4,91. Professor Celso o momento das redes sociais com dicas de eventos e cursos também. Vamos lá? Vamos conferir? Vamos lá. A gente começa falando da capacitação online promovida pela Embrapa Preparo e Manejo do Solo para a Produção Orgânica de Fruteiras. São seis módulos para quem quiser saber mais saber as informações dessa capacitação online é só apontar o celular para esse QR Code ou então entrar no site da Embrapa. Já essa é uma indicação de especialização em inspeção de alimentos de origem animal e para a nutrição animal promovida pela pós-graduação do Centro Fag. Quem quiser saber mais informações pode entrar no site fag.edu.br barra pos. Outra indicação realizada também pelo Centro Fag que a gente traz aqui é o curso para perito pró-agro realizado pelo Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional juntamente com a POS. É uma área que tem uma demanda grande de profissionais, né professor? Muito importante essa área. Muito importante. Muito bem. Então quem quiser saber mais informações é pelo mesmo site fag.edu.br barra pos. Agora a gente tem um registro aqui das estufas da Fazenda Escola filhotinhos de Sabiá Laranjeira quem registrou foi a Gabi Piovesan acadêmica de agronomia e olha só como a gente pode ver nas imagens querendo comida né? Cadê a mamãe desses passarinhos aí? Muito bem. A Gabi fez esse registro lá no dia 4 de novembro e eles cresceram um pouquinho. Temos um vídeo dessa semana feito no dia 9 e olha só já cresceu um pouquinho. Já estão empenadinhos querendo voar. Isso aí. Muito bem. Esse registro lindo foi feito lá em meio aos morangueiros na estufa da Fazenda Escola. A gente agradece a Gabi que mandou pra nós. Falando em passarinho a gente também tem outro registro de um ninho lá da cidade de Salto do Lontra a dona Lourdes Castelli mandou aqui uma pombinha tá fazendo ninho lá no quintal da casa dela. A dona Lourdes participando com a gente aqui também. Um abraço pra toda a família. Falando em filhotinho mais um registro aqui lá no Hospital Veterinário do Centro Fag a gente também tem o registro da Capitu uma cordeirinha que nasceu nessa semana lá no hospital tem 2,2 kg mais ou menos pelas informações que a gente recebeu lá da diretoria do hospital e a Capitu nasceu no dia 7 tá ali com a mamãe também nessa foto a Isa registrou pra gente. Muito bonitinho. E aí pra gente finalizar as nossas redes sociais de hoje um belo vídeo enviado pela Eliane Beber da colheita de trigo lá na região de Espigão Azul feito nessa semana no entardecer olha que imagem bonita professor. Muito linda minha esposa adora o pôr do sol. Professor eu assim como a sua esposa eu também adoro o pôr do sol então a gente tem a imagem aí né que a Eliane fez registrou e mandou pra gente e você que tá em casa assim como ela se quiser enviar pra nós também imagens lindas como essa feita pela Eliane a gente vai receber com todo o carinho aqui né professor? Com certeza. Então é com esse vídeo que a gente encerra o Agrofag de hoje professor desejo aí pro senhor um bom descanso durante essa semana tem feriado pra quem pode aproveitar né? E um bom dia a todos e final de semana City Farm. Isso aí próxima semana a gente espera por vocês e tem City Farm realmente no sábado dia 19 até mais pessoal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto